E aí seus puto, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá sensacional porque eu vou tá trazendo toda a Copa América aqui Eu gravei tudinho, todas as seis quedas, o título da Laude, parabéns, a Laude tá de parabéns Jogou demais, Corinthians, apém, o Brasil representou, rapaziada O Corinthians ficou ali no terceiro lugar por uma kills, aquele finalzinho ali, cara Se é boiado, Corinthians ia tá chegando firme lá, beleza? Mas eu vou tá mostrando pra vocês aqui todas as quedas Então nós vamos começar com a primeira queda e tá aí, rapaziada É, meus amigos, os mapas serão Bermuda Purgatório, Bermuda Purgatório, Bermuda Purgatório Mapas alternados, tá na tela, a primeira queda da Copa América de Free Fire Vamos para o jogo, vamos para o tiro, porrada e bomba Já vendo a queda da equipe da Samurai Team, já tentando fazer uma queda mais safe Já olhou o cemitério ali de cima, jogadores já vão fazendo a queda por Graveyard, mas não estão sozinhos Exatamente, podemos ter a primeira trocação logo de cara Samurai Team que na final da liga deles só jogaram Bermuda Então são extremamente experientes nesse mapa O adversário tem que tomar cuidado É, já tem M60 em mão, já Sam já vai passando ali pro lado direito Temos o Axe, também passando ali pelo cemitério Tem jogador na casa Tinha jogador passando por trás, indo em direção ao celeiro Lá vai o Delta Jogadores já vão tentando dar linha na pipa Sabendo o movimento de Graveyard Estão indo em direção à fábrica Factory pode ser um ponto interessante de rotação Nesse início de partida Primeira queda Todo mundo se espalhando Estamos lidando com sonhos São 12 equipes 4 jogadores 48 jogadores Nessa soma total São 48 sonhos de levantar esse caneco É uma premiação recheadíssima Então Aninha, o coração já tá saltando na boca Eu vou além, hein? Não são só 48 sonhos não Porque só das equipes brasileiras Tem, com certeza, milhões aqui De corações, de sonhos Querendo ver o Brasil ganhar E a gente tava então acompanhando Aquela estranheza que rolou em cemitério Mas Samurai Team Resolveu simplesmente evitar isso logo de cara Já a PEN Gaming A gente sabe que não foge de briga, né Murilo? Não foge Gosta de uma trocação A Timber tá por ali A equipe da PEN também Eita E o Team já tem bala sendo trocada Tome Olha o Venezim Venezim se prepara VGzinho Cravadinho Tenta subir aquele capa no jogador Na parte de dentro da casa azul Ele segura Gert tá um pouquinho ali pra direita Trabalhando bem a sua M4 Fica de um lado Fica pro outro Tenta captar informação de posicionamento dos adversários Venezim também um pouquinho mais recuar no menino VN Tem o Tome de XM8 ali na direita O Kindre já tá machucado Puxou a panela Lá vai Vitinho fazendo aquele 360 na cerca Cravadinho ali do VGzinho Toma ali 26 de dano Não conseguiu subir o capa pra cima do Tome Ele vai só dando aquele pré-farezinho Tentando pegar uma orelha, Aninha Exatamente, eles já tinham conseguido tirar bastante dano De um dos elementos da equipe da Timbers em outro momento Mas finalizar os abates nessa situação fica difícil A Timbers é uma equipe que no geral gosta de dominar casas E é exatamente em torno disso que eles estão jogando nesse momento Então acho difícil a Timbers simplesmente sair da estrutura E comprar essa briga Mas parece que vão é fugir É, vamos ver o VN Os jogadores já vão É só você fazer assim Que eu volto E toma, ele para O VN já derrubou o primeiro Tome, ele para Porque foi o Tome no chão Olha o Tome já sendo eliminado Fort blood O VN já consegue levar o primeiro Karmatron já viu que Karmatron já viu que a treta tá marigna pra ele Ele preferiu não correr pra antena Já perderam o primeiro jogador Eles voltam Ele que tá de N94 Vai tentar trocar a distância Kendrick tá ali A equipe da PEN tá tentando somar mais eliminações Quem sabe garantir esse squad wipe Pra cima da equipe da Timber em esportes Lá vai Vitinho Já flanqueia pela esquerda ali o Vitinho Três já pegaram a primeira casa Vai rolar o sanduíche A Laude também tá próxima Olha a tentativa de sanduíche Gert já foi pra trocação Karmatron vira Ele deita Tá marutadinho Vitinho vem chegando Olha a rajadinha pegando O jogador entrou Ele tá de um pisinha Pegou o Vitinho de lado Olha o Gert agora pegando o primeiro Derruba mas Karmatron conseguiu Para o Vitinho Toma ali bala pra tentar pegar Tentar proteger seu companheiro Tem do outro lado Vê se consegue levar mais um MP40 nas mãos Karmatron já tá no chão Vai pra levantar Não quer nem saber Tá rolando cover Bonito Squad wipe A equipe da PENGAME Leva os quatro adversários Zaninha Não só a primeira eliminação É brasileira Mas o primeiro squad wipe É feito pela PENGAME E detalhe Não perdeu nenhum jogador Que troca Que luta sensacional A Timber simplesmente acreditou Que se saísse fora A PEN A PEN ia deixar quieto Mas a PEN Não foge De conseguir Essas eliminações E essa pontuação Consequentemente Compraram a luta Conseguiram derrubar o primeiro E depois A Timbers voltou Para as estruturas Para tentar Entrar na sua zona de conforto Novamente A PENGAME E trabalhar muito bem E trabalhar muito bem Que comunicação dos meninos Estava olhando para um lado E aí o outro amigo de equipe Começa a tomar tiro Já vira para o outro Acerta Derruba E simplesmente é 4 a 0 Para a PEN Aninha 4 a 0 Já dizia Primeiro a PEN As equipes brasileiras Tem um diferencial A gente é brasileiro E como diz o nosso hino Verás que um filho teu Não foge à luta Não fugiu E desceu a linha Para cima dos adversários Assim Tem sempre Quando você conhece alguém O que você Antigamente Hoje em dia ainda acontece Mas antigamente Você entregava aquele Cartão de visita O cartão de visita Da PEN Foi Está escrito assim Squad wipe Abraço Só isso Exatamente Agora a gente Está dando uma olhada Na equipe da Naguaratim E eu quero chamar a atenção Para o fato De GS Estádio Wukong É Então Às vezes Eu acho Eu acho Muito diferenciado Algumas Escolhas A gente sabe Que tem uma galera Que gosta de começar Com o Clá Para poder começar Já na Na pancadaria Mas A Locão Agora é meta Não adianta Os personagens novos Também A galera está tentando Se adaptar Você imagina Ainda mais A personagem nova Que rila dentro do veículo A Laude fica feliz A Laude que gosta De fazer uma rotação Pode ficar feliz Então brincadeiras à parte Eu até acho Que recentemente A Laude Diminuiu um pouco A sua utilização De veículos Até comentei anteriormente Que eles tem optado Por uma movimentação Um pouco mais lenta E deixaram Uma velocidade Mais para trocação E acabam utilizando Um pouco menos Os veículos Mas durante a fase De grupo De fato Eu falei mais de uma vez Que era Laude E carro Uma nova história De amor E quem sabe Eles em algum momento Não voltam A utilizar isso Com a chegada De novas habilidades De personagem É uma coisa Que eu queria ver Era isso O pessoal está em Cape Town A equipe da Infinity Está em Cape Town ainda Eu queria saber Como ia trabalhar As equipes Em relação a Safe Zone Você vê que a Infinity Está trabalhando Na Berenda do Gás Ela está sem pressa Nenhuma Apesar de não estar Absurdamente longe Hoje é a primeira Safe A Safe é enorme Tem equipes A equipe da Ártica Também Trabalhando em Centosa Ainda vai ter que fazer A travessia Não sei se vai pela ponte Se vai usar alguma Das tirolesas Então as equipes Vão se espalhando De uma forma interessante Outra coisa que Eu achei legal de ver Foi Você lembra da partida Que eu te falei Que a gente viu De aquecimento logo antes Sim O Corinthians conseguiu Dar uma limpa em Clock E as equipes Não caíram junto com o Corinthians Exatamente As equipes sentiram Inclusive Tanto o Corinthians Quanto o Laude Continuaram com as suas Quedas fixas Com o Corinthians caindo Em Clock E a Laude Em Shipyard E conseguiram fazer Esse primeiro loot Com certa tranquilidade Mas essa tranquilidade Pode acabar em breve Porque por enquanto As equipes estão tranquilas Até ignorando o gás Considerando a Art Gaming É o primeiro gás também É cosquinha Não causa muito dano É cosquinha Mas em breve A coisa vai estourar Principalmente Se as equipes quiserem Buscar o centro da safe Onde já estão Laude E Samuraitinho Essa é a Mavada 1887 Essa daí Que hoje Tá cantando Bonito A galera Vem pulando No melhor estilo Perereca suicida E atirando Com esse armamento É gelo Tiro 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 Dano É muito dano Eu acho que é o que a galera tá tentando se adaptar a alguns jogadores e aumenta Mas você vê que a Infinity, por exemplo, tem dois jogadores trabalhando A arma de rush deles é a MP40 Exatamente Na verdade não, eles estão com duas armas de rush Eu quero ver como é que vai ser isso É aquela coisa, inclusive, né, que a gente comentou anteriormente Muita coisa no Free Fire mudou e junto com isso pode sim ter mudado várias estratégias E o fato da chegada de uma arma nova estar muito forte, muito presente nas escolhas dos jogadores Muda também esse estilo de jogo Alguma equipe que preferia ficar ali na média, longa distância, pode acabar preferindo Rushar com mais facilidade hoje em dia É, você vê que a equipe da Storm, ela consegue ficar Ela pegou a Double Casa L de Graveyard, que são duas Casas Ls, uma do lado da outra Dividiu É, normalmente a galera fica entre Casa L e Celeiro, mas eles preferiram dividir O que eu quero saber é o quanto teremos de Zé Casinha, Zé Guaritinha Porque eu quero cantar a nossa música, né Eu quero cantar aí, Campers e a Guaritinha, pra dar uma movimentada, uma fomentada Enquanto estamos apenas nessa primeira queda E aí eu quero ver a Granada cantar também, né Pra fazer toda a continuação da música Por favor, né Porque assim, começo, meio e fim, né, por favor E lembrar pra rapaziada que a hashtag tá explodindo o Twitter Você que tá participando lá, vai lá, participa, fomenta, manda a torcida, chama a galera Hashtag Copa América FF, tá um absurdo, participe você também Galera, vai chegando próximo, ó, a escola da série de Pochinoc É uma rotação interessante Vemos todas as equipes que restaram, as 11 equipes que restaram Ainda se mantém com 4 jogadores vivos Apenas a equipe da Timber Esporte, que foi completamente dizimada Como diria Maurício Bonato, esmerilhada pela equipe da PENGAME É, acabou voltando pro lobby, sendo a primeira equipe a voltar pro lobby Neste primeiro campeonato de 2020 Aqui, Corinthians, que já não está no centro Vai poder acabar se estranhando E na verdade tá atirando pra chamar atenção, olha só É, o Fix é um jogador, ele é um in-game líder Mas ele também gosta de ficar um pouco mais scout Já chamou o dropinho ali atrás Ele é mais scout, o que ele tá fazendo? Ele tá visualizando a galera ali perto dos caminhões Ele visualizou rotação Então ele chamou atenção pra ele Enquanto o resto da equipe do Corinthians dá uma flanqueadinha Mas acredito eu que eles vão ficar por ali Por ele ter chamado o dropinho ali Eles vão ficar por ali Você vê o que vai se espalhando As equipes pelo mapa O Corinthians bem próximo da equipe da Arctic Da Samurai A Laude tá bem próximo a PENGAME Ou seja, podemos ter um duelo brasileiro Ao adentrar essa próxima safe zone Então tudo pode acontecer Apenas a primeira queda Dropinho chegou e o gelo subiu JS Tá ali pela equipe da Naguara A bala já vai comendo Olha o Vitinho com o canhão de mão Derrubando o jogador da Laude Que é isso? Eita Um abraço para Luiz Paulo Folha É isso aí, olha só Os brasileiros já estão colocando todo mundo pro chão, Murilo É, o Charim consegue derrubar o Gert Mas olha o Charim sendo derrubado pelo VG A bala tá comendo A PENGAME tem três jogadores Ainda só tem um da Laude Mais um eliminado O Braddock O último jogador da Laude Deu linha na pipa O VG leva O VG tá no chão Chegou mais um Orelana chegou pra tentar derrubar o jogador VG O VG tá no chão Tem que auxiliar rápido Já foi levantado Tem que se rilar Enquanto o Vini foi o último jogador restante Charim conseguiu uma eliminação Pra cima do jogador da PENGAME Um duelo brasileiro complicado Nessa primeira queda Onde a PENGAME consegue levar a melhor Mais uma vez É, os brasileiros colocando todo mundo pro chão A única tristeza é que é entre si Não é verdade? Mas de qualquer forma Alguém precisa vencer E a PENGAME Já nessa primeira queda Mostra não só a sua agressividade Mas a sua confiança Querendo ou não Comprar uma luta dessas Contra a Laude Que acabou sobrevivendo com um jogador Mas ainda assim Ali com bastante uso de gelo Bastante avanço rápido E a PENGAME conseguiu sair com a melhor novamente Olha o kit do Nobruzinho A WM e a Chotinova É o kit pra ele É mais o que? É o kit Ele não quer mais nada Ele quer a trocação Os jogadores já vão fazer a travessia Ali pelo Rio Vão subir porque a save Fechou um pouquinho mais acima A fixa já tava no scout mais uma vez O jogador mais avançado Já sabe Dois jogadores da Arte Que lá vai Nobru Errou! Mas ele consegue tentar trocar Os jogadores já vão dando dano Vão descendo Vão tentando rotacionar Tem um veículo ainda por lá O fixa vai reagindo tudo Com a sua M4 Tentando subir o capa Pra cima dos jogadores Da equipe da Arctic Gaming Tomou ali balinha Ninguém derrubado até o momento Movimentação do Corinthians Tentando ter Lá vem o dropinho Pra fechar o Aguari Ei, campe Zé Guaritinha Tá todo mundo marotado Nessa guarita Mas os dropinhos Saiam um pouquinho errado É, né? Você gostou do dropinho? Como é que ficou? Virou uma Uma escultura Empilhou Praticamente Empilhou o dropinho na varanda Enquanto o Corinthians ainda vai descendo a linha Pra cima dos jogadores Da equipe adversária Vai tentando acertar os jogadores mexicanos Vai dando a volta Nobru Foi tomando bala do outro lado Nobru A equipe do Corinthians tem que se ligar Que tem mais rotação chegando E a equipe da Arctic Tá bem próxima A equipe da PEN também Acho que a galera vai rotacionando ali O famoso A bigola Bigolão ali Esse Esse tonelzão gigante aí Todo mundo ali próximo A bigolão Enquanto a equipe da Arctic Vem chegando A equipe da PEN Tá no galpão Traz esse domínio Mas a gente sabe que é um high ground Uma área mais alta Mas muita gente Por metro quadrado Com certeza E aqui tá rolando mais uma trocação Enquanto isso Corinthians Olha o Corinthians trocando Vai tentando Aqui na parte de baixo É o Agus Dylan Eles vão trabalhando A equipe da Ferox Gaming Tentando pegar O lá na parte de cima Ih Olha o lança Moço Já tem lança Ali nas mãos Da equipe da Top Hard Já vão pegando A visão Ou não Ou eles não pegaram Tomaribala Mais uma vez A PEN tá naquele galpão A bala vai batendo Fabian A equipe da Samurai Team Vai subindo pra cima Da equipe da Infinity Vão tentando agressivar Vai se rilando Atrás do gelo A flash bateu Tiraram um selfie aérea Tomaribala Tem jogador descendo Ali na beirinha da ponte Samurai vai fazendo a sua passagem O gás chegou pelo um lado E bala pelo outro É uma tentativa Desenfriada de um sanduíche Jason consegue Derrubar o fixo A fixo já foi eliminado Olha o Régio Agora derrubando o Hassan Tivemos mais um caindo Hassan agora derrubado O Ana Bala tá comendo Exatamente Várias equipes se enfrentando aqui O Corinthians voltou pra trocação E a PEN tá lá junto A PEN tá junto O Pires já foi derrubado VG consegue Derrubar mais um Level Também tá no chão A equipe do Corinthians Foi dizimada Em décimo primeiro lugar A PEN tá on fire Tá pegando fogo A equipe da PEN Gaming Corinthians caiu Vemos a movimentação Da equipe da Samurai chegando Olha o DEL Tá derrubando mais um Vem chegando o VN VN segura São dez eliminações VNzinho acabou sendo derrubado Vitinho chega pra tentar auxiliar Já vai no jump É o lança do professor Que foi pra cima A equipe da PEN Pode cair Só tem o VG Foi pego de lado Eliminado o VGzinho Acaba caindo em décimo lugar Mas somando dez abates A minha É foi uma loucura Essa trocação Mas a gente não para É não para Enquanto o capitão já consegue Derrubar e finalizar o Celta Jogadores vão sumindo Rotacionam A Seif Zoni tá um pouco mais acima E o El agora derrubando mais um Krebs já foi derrubado Olha o DEL Tem equipe da Ares que na parte de dentro Do migolão Os jogadores já vão sumindo Ali Os seus gelos Para se proteger Arturo Delta Se movimenta Jason tá ali abaixado Delta já encontrou Já derruba JS consegue derrubar o Ranger Temos o Delta já finalizando Vai tomando bala Do lado de fora O Gás batendo mais uma vez O Galpão é o local de briga Orenala também tá por lá Capitão leva mais um Naguaratim consegue Olha o lança Nas mãos de Orelana Conseguiu finalizar dois Landeiros derrubando mais um São sete equipes E sete vivos A vara vai comendo Os jogadores vão tentando Chegar próximo E a Seif Zoni Do outro lado Ana XD Exatamente Chegamos a uma Seif Zoni Extremamente pequena Com muitas equipes E aí a gente Começa a ver o brilho No Free Fire Que adoramos Lutas acontecendo Com quatro equipes diferentes A Arctic Gaming Tinha um posicionamento Sensacional Mas começou a sair Dali no momento Em que a Samurai Team Chegou E aí eles aproveitaram Muito bem essa situação Nesse momento O Samurai Team Parece que a coisa Tá muito boa pra eles Mas a Arctic Ainda não caiu Estão tomando de lado O capa Subiu Ele conseguiu derrubar E o Elta sozinho Tentando trocar O Elta já tá no chão O jogador vai se rilando Já levanta seu companheiro O Meme conseguiu Pegar mais um jogador Da equipe da Samurai Cinco equipes Treze jogadores vivos Nesse final Quatro equipes Porque a Samurai Foi eliminada Olha a bala batendo São três equipes A Rambo vai cantando demais Três equipes Nove jogadores vivos São três de uma equipe Quatro de outra Mas a equipe da Infinity Morreu toda pro gás São duas equipes Nessa trucação agora Eu acho que Nossa que bala agora Do menino bloco Ele conseguiu acertar Já da WM Rajadinha pegando Já tem jogador no chão A equipe Dark que só tem dois O Carlos tá merdaço Tá complicada a situação Pro Carlos Professor Temos o John ali Já na parte de cima Temos a rajadinha Do John Trabalhando Ali a sua milagrosa Jogador bloco Já foi na parte de baixo Olha só Belcebu consegue A eliminação pra cima Do Carlos Veremos agora Nessa sequência Duas equipes Seis vivos E a mais um no chão Só tem professor Ele foi eliminado E com isso Booyah É isso aí A equipe da Top Hard Consegue o primeiro Booyah Da nossa Copa América De Free Fire De 2020 A equipe da Top Hard Obrigado.